Uma nova tecnologia que utiliza bioinsumos como alternativa a fertilizantes químicos em gramíneas pode trazer economia de mais de 5 bilhões de dólares por ano ao Brasil. Os detalhes você vai ver agora sobre essa pesquisa na reportagem. O estudo é uma parceria entre o Ministério da Agricultura, a Associação Brasileira de Bioinovação, o SENAI e o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura. O objetivo é destacar a utilização de bioinsumos que utilizam a bactéria Azospirilum brasilense como alternativa aos fertilizantes minerais em produção de arroz, milho, trigo e até mesmo em pastagens. Essa questão vem ao encontro daquilo que está acontecendo no Brasil, no aumento da quantidade, do uso desse mercado de bioinsumos em que o Brasil atualmente é líder e como é que isso, com esse mapeamento, a gente pode se tornar líder, não só no uso, mas também na produção dessas novas tecnologias, contribuindo em aspectos que estão ligados à economia do país e também à sustentabilidade de modo geral. Segundo os pesquisadores, as bactérias analisadas já são utilizadas na produção de gramíneas como complemento de fertilizantes. O estudo prevê que, caso sejam utilizadas como fonte principal de fertilização, a economia dos produtores brasileiros pode superar os 5 bilhões de dólares. Inicialmente, você tem a adoção de novas tecnologias, novas práticas que são diferentes das utilizadas tradicionalmente e hoje o Brasil já é um dos líderes mundiais na tecnologia de uso de bioinsumos. Então, a tendência para uma ampla adoção dessas tecnologias é que haja uma redução desses preços para o consumidor final, principalmente porque eles podem ser, como a gente inclusive viu nos estudos, oriundos aqui da biodiversidade brasileira. Outro benefício da adoção dos bioinsumos apresentados na pesquisa é com relação à sustentabilidade. Cerca de 18 milhões e meio de toneladas de CO2 deixariam de ser despejados na atmosfera com a adoção da prática, que deve ser integrada a políticas públicas tocadas pelo Ministério da Agricultura. Quando a gente fala na agropecuária de baixa emissão de carbono ou agricultura de baixa emissão de carbono, uma das tecnologias é a fixação biológica de nitrogênios. E esse estudo lançado hoje de biofertilizantes para gramíneas se aplica frontalmente nessa tecnologia, além também de estar inserida no contexto da política nacional de bioinsumos. A agropecuária brasileira segue inovando, segue encontrando caminhos para ser cada vez mais conservacionista e consegue cada vez melhor conviver com o meio ambiente. No ano passado, o Brasil importou mais de 39 milhões de toneladas de fertilizantes, oriundos principalmente da Rússia, da China e também do Canadá. Para os pesquisadores, a utilização dos bioinsumos já presentes na cadeia brasileira ajuda a reduzir a dependência dos produtores do país com os produtos feitos mundo afora. Lançado hoje como ainda um mapa estratégico no nível de estudo, deve ser interpretado pela academia, pelas entidades que atuam com inovação agropecuária, por outras entidades de governo e não governamentais que atuam no apoio ao desenvolvimento da agropecuária brasileira, da agropecuária sustentável e principalmente depois de feitas as suas análises e avaliações colocadas à disposição do produtor rural, que é quem escolhe adotar as tecnologias de baixa emissão de carbono e quem escolhe também novas formas de produzir. E é esse produtor rural que precisa de ter mais, como é que eu diria, mais dinâmica nessa questão dos seus insumos. Com os resultados verificados no Brasil, a ideia é adaptar o estudo para que outros países da América e também da África possam ter resultados semelhantes. Essa liderança que tem o Brasil no contexto alimentar mundial é muito grande. Então, o Brasil, por isso, é um país que pode ser uma guia para muitos países do Caribe, também da África, onde há a possibilidade de desenvolvimento de uma agricultura tropical muito grande. E o Brasil tem todo o conhecimento para poder fazer na África o que aconteceu aqui nos cerrados há 40 anos atrás.